9-2-0-2-0, nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei dessa intenção Só pelo jeito que ela encosta Desce jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te...